Visite a loja QR e adquira um produto exclusivo do palestrante Guilherme Machado ou Quebra-regras. Fala pessoal, Guilherme Machado por aqui. Nesse vídeo aqui no nosso canal no YouTube, nós fizemos o que? Uma coletânea, é isso mesmo. Nas próximas semanas, nós vamos soltar toda quarta-feira aqui às 10 horas da manhã, os vídeos mais vistos, os vídeos de maior relevância, que muitas vezes passou por você e você não assistiu. E se você assistiu, reveja. Quanto mais você assiste, mais você aprende. Como você vê um filme? Você já viu um filme que você vê o filme e assiste e entende? Mas quando você assiste novo, tem parte que passou que você não percebeu, a história parece ter um novo enredo, porque você começa a ter mais conhecimento sobre aquele conteúdo, daquele filme, a mesma coisa são os vídeos. Diversas pessoas têm solicitado, Guilherme, pois tem vídeo que eu não acho aqui no YouTube, apesar de estar tudo em playlist separado, as pessoas têm tido uma dificuldade em encontrar esses vídeos. Por isso, eu, junto com a minha equipe, preparamos aí um review. É isso mesmo. Um review desses vídeos mais antigos, porém bastante atuais, para ajudar você, profissional do mercado imobiliário, a atingir o seu objetivo, alcançar o seu sonho. O meu objetivo, o meu propósito de vida é que você viva com mais vida. E esses vídeos eu tenho certeza que irão contribuir para isso. Então vem comigo, estamos começando o nosso Review QR. Olá, sou o Guilherme Machado, palestrante, consultor e editor do blog guilhermeachado.com. E esse é o nosso vídeo, a nossa série, 30 vídeos para ser um sucesso. E quero compartilhar aqui que a nossa série, que o nosso movimento, tem explodido Brasil afora. Profissionais de outras áreas, que não são do mercado imobiliário, que são da indústria automobilística, que são corretores de seguros, que são propagandistas de remédios, ou seja, vendedores inquietos, não satisfeitos com seus resultados, e que entenderam que a grande mudança começa primeiramente dentro de nós mesmos. Um basta ao comodismo, um basta ao nosso status quo, um basta à nossa zona de conforto. Afinal, esse é o nosso movimento, o movimento quebra as regras. A você, o nosso muito obrigado, toda a nossa equipe que está aqui, agradecendo esse carinho e essa confirmação que estamos no caminho certo, levando conteúdo de qualidade aplicável, teórico, prático e que aumenta os seus resultados. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi sugestão do Marcelo de Rezende. O Marcelo de Rezende, lá no vídeo, 30 vídeos, 30 dias sem vender, ele fez o seguinte comentário. Guilherme, um bom assunto a ser abordado, que presenciou hoje, é a pesquisa do potencial cliente antes de mostrar um produto a ele. Pois se não tiver condições de aprovação do crédito, para aquisição daquele bem, nada adiantará o esforço. E vejo muitos colegas ainda comendo essa bola, entre aspas, e depois de mostrar o produto mais caro e bonito, voltar atrás para um mais simples e mais em conta, é praticamente impossível e aí é trabalho perdido. É verdade, Marcelo? Aceito a sua sugestão, vamos falar sobre isso hoje. O que eu chamo disso que o Marcelo abordou é levantamento de necessidade. Hoje em dia, poucos são os profissionais que fazem o levantamento de necessidade. Vamos lá, vamos um exemplo. Quanto você tem no bolso aí agora? Na conta bancária? Aplicado? Na sua carteira? Fala aí, somos brother, família, irmão. Fala. Mesmo com uma relação já construída, fala a verdade. É meio complicado você abrir logo o quanto você tem na sua carteira. Não é verdade? Concorda? Imagina o seu cliente, que olha para a sua casa e já vê assim, vende, traço, dor. Vende, dor. Ele já chega para conversar com você, retraído, preocupado e olhando para você o seguinte, esse cara quer comer o meu dinheiro. Não tem confiança ainda construída, não tem relacionamento, não tem conhecimento, não tem credibilidade. E muitas vezes, os profissionais de venda já querem colocar com ela abaixo o imóvel, o produto que ele entende que o cliente deve comprar. Sem antes ter uma conversa, um relacionamento. Esse é o grande problema, Marcelo, e profissional de vendas que está aí agora me assistindo. Paremos com isso. Vamos parar definitivamente com essa venda agressiva. Vamos enterrar essa venda goela abaixo. Isso não é um comportamento de um vendedor, de um corretor quebra-segras. Não, não é. Antes de mais nada, devemos nos relacionar com o nosso cliente. Como você faz isso no levantamento de necessidade? Conversando. Conversando. Falamos diversas vezes em outros vídeos, nos nossos textos, sobre a importância do ouvir. Por que é tão difícil praticar essa ação, ter essa atitude de ouvir? Por quê? Devemos ouvir, conversar com nossos clientes, ter perguntas inteligentes, perguntas estratégicas, para que o cliente fique à vontade, para revelar os seus segredos, os seus sonhos. Dê o seu coração a você, vendedor. Por que quando o cliente chega na sua frente, você quer oferecer o mais caro? Você quer oferecer aquele empreendimento, aquele produto que você entende que ele deve comprar? E muitas vezes é o produto que você tem a maior premiação, a maior comissão. E pior, como o próprio Marcelo diz, sai igual um louco pela rua, oferecendo, mostrando empreendimento, sem ao menos escutar se o cliente tem condição de comprar, se aquele empreendimento está no prazo, no tempo que ele deseja, no momento que ele está adquirindo esse empreendimento, esse imóvel, esse produto. E muitas vezes perde o tempo do cliente seu. E você já deve ter escutado, existe um ditado que eu falo, que é o seguinte, hoje, milionário não é quem tem dinheiro, é quem tem tempo. Tempo hoje é escasso, tempo hoje deve ser valorizado. E você deve respeitar o tempo do seu cliente. E a melhor forma de você fazer isso, profissional, quebra as regras, é entender primeiramente as necessidades do seu cliente. Então faça perguntas estratégicas, entenda qual o tempo de urgência desse cliente seu. Por exemplo, se uma pessoa acabou de vender um imóvel agora e precisa já mudar imediatamente, o empreendimento que vai ficar pronto daqui seis a dez meses, é a primeira opção do seu cliente? Eu falo a primeira opção, porque dependendo do empreendimento, o cliente pode até esperar ir para um aluguel e esperar esse outro empreendimento ficar pronto. Mas isso só vai descobrir numa relação, numa conversa. Não é sair para mostrar que nesse momento ele vai ficar retraído, ele vai falar assim, um é isso que eu quero, preciso mudar imediatamente. Então, existem formas de você diagnosticar isso do seu cliente, a condição de pagamento, se o cliente vai usar financiamento, se o cliente vai usar FGTS, quanto que ele tem de sinal, atenção, dica ninja, dica importante. Para o cliente, financiamento é à vista. Para você, é dinheiro, mas não é à vista. É diferente. Por quê? Porque existe um processo burocrático, onde o vendedor vai esperar aí de 60 a 90 dias para que esse dinheiro seja liberado. Mas o comprador não sabe disso, ele não entende isso. Para ele, é pagamento à vista, mas não é, é dinheiro, mas não é à vista. À vista é tomar lá e dar cá. Então, isso é importante, você saber disso antes, porque na hora que você vai negociar, na hora que você vai conversar com o prometente vendedor, são informações como essa, detalhes, que fazem diferença e que mostram que você é um profissional diferenciado, que você tem informação e conhecimento estratégico. e isso lhe faz ter uma argumentação melhor, porque você é um profissional que abre as regras. É diferente. E ó, uma dica matadora, principalmente para você que trabalha com imóvel pronto. É muito importante, porque essas dicas servem tanto para imóveis prontos, quanto para lançamento. Mas essa agora, eu utilizava bastante para vender imóvel pronto. Eu estava com um cliente na minha frente, conversava com ele, fazia essa entrevista, perguntas estratégicas, perguntas abertas, usava perguntas, tipo, por que, o que, como, quando. Começava com essas perguntas, com essas palavras, para deixar o cliente falar, perguntas abertas. Saia com o cliente. No meu roteiro, eu geralmente pego a ideia, eu pegava, o cliente queria imóvel de 3 quartos, eu pegava um imóvel de 3 quartos sem lazer, um imóvel de 3 quartos com lazer em cima, e um imóvel de 3 quartos com lazer embaixo. Por quê? Porque são três imóveis, com três dormitórios, porém com perfis, com acessórios diferentes. Dessa forma, de uma forma, dessa forma, naturalmente, o cliente jogava para fora aquilo que eu queria saber. Ele falava, ah, eu não quero imóvel com lazer embaixo. Aí eu pergunto, mas por quê? Aí começa a conversar, aí você começa a estreitar esse diagnóstico, começa a entender melhor o que aquele cliente está buscando e por que ele está buscando. Porque muitas vezes, acredite, nem o próprio cliente sabe o que ele quer. Ele pensa, ele imagina, ele supõe, mas ele não sabe. Quando ele está dentro de um imóvel, tudo é diferente, as necessidades brotam do peito dele, brotam através das falas. E apenas um corretor quebra as regras, um vendedor atento a esses detalhes, vai poder interpretar esses sinais para direcionar o seu cliente para um melhor empreendimento, para um melhor produto e assim valorizar o seu tempo e o tempo do seu cliente. Não é isso, Marcelo? Então vamos aí propagar essas dicas. Essa técnica é fantástica. Deu certo comigo. Utilizei durante muito tempo na minha trajetória enquanto corretor de imóveis e eu tenho certeza que vai dar certo com você. Aplique essa técnica e vou lhe pedir um favor neste momento. Porque o meu compromisso é te ajudar a atingir os seus resultados. Aplique essa técnica. Depois, compartilha com a gente aqui quais foram os resultados. Deu certo? Bota aqui, Guilherme, utilizei, cara. Deu certo? Consegui atingir os meus resultados. Se não deu certo, compartilha também. Faz um comentário que eu volto e tento ajustar com você, alinhar com você. Afinal, o meu sonho, o meu objetivo é te ajudar a superar os seus objetivos, a superar os seus resultados em vendas. vender não é fácil. Ser profissional de vendas não é fácil. É por isso que apenas profissionais QR se mantêm e se diferenciam no mercado, pois têm determinação, aplicam conhecimento e ficam surdos para as dificuldades que muitas vezes as pessoas tentam implantar nas nossas atitudes, nas nossas práticas. Não, não. Para nós, profissionais QRs, isso não funciona. E para finalizar, você é corretor de imóveis, você é um profissional quebra-as-regras, você é vendedor de todo o Brasil. Não me importa agora qual é o teu produto, somos vendedores, somos loucos, apaixonados, tarados e temos um único objetivo, atingir, superar os nossos resultados, levar experiências positivas aos nossos clientes que nos deram a oportunidade de estar, de escolher nós, vendedores. Então, faça valer a pena, seja maravilhoso hoje, seja único hoje, seja diferencial hoje, vá para a rua, levante a cabeça, afinal, juntos somos fortes e vamos quebrar as regras. E eu te vejo, te espero no pódio. E aí, gostou? Então se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo para mim, fala o que está achando o ReviewQR tem contribuído? Foi uma boa sacada que nós tivemos? Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou do Review e o que você achou desse vídeo. Se você ainda não é assinante do nosso canal, aproveite e assine. Por quê? Porque sai na frente quem recebe a informação primeiro. Se você for assinante, assim que nós postarmos um vídeo aqui, o próprio YouTube manda um e-mail para você que você já fica ligado e está aí com o nosso conteúdo novinho na sua caixa de e-mail. deixe também o seu joinha para mim. Se você gostou, deixe um comentário, assina o nosso canal e deixe o seu joinha. É isso aí. É a trilogia do sucesso. Comentário, assinar e deixar o joinha. Desse jeito, você também me ajuda a dizer para o YouTube e para o Google que esse vídeo foi relevante na sua vida e na sua carreira e contribuiu para você alcançar o seu sucesso. Beleza, pessoal? Tamo junto. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu propósito de vida. Vamos juntos para o maior movimento do mercado imobiliário que é o movimento Quebra Regras. Beleza? Tamo junto. Mas, Guilherme, só praquilo que eu falo com você. Você quer se tornar um corretor de alto impacto? Um negociador de alto impacto? No final desse vídeo vai ter uma cartela pra você pra você conhecer o meu curso online de negociação de alto impacto. Não precisa negociar, não, precisa sim, cara. Precisa sim. Você perde venda porque você não sabe negociar. Assiste a aula lá, é gratuita. Se você gostar, você vem pra dentro. Se você não gostar, é mais um conhecimento pra você. É isso aí, meu irmão. Sucesso é uma decisão, decida agora ser sucesso. Te encontro na aula de negociação, te encontro no pódio, te encontro pela vida, te encontro numa mesa de venda pra você fechar um negócio. Tamo junto, vamos quebrar a regra. e vamos quebrar. e vamos quebrar. E vamos quebrar. E vamos quebrar.